Música Nós aqui no Brasil estamos acostumados com corrupção, um governo que não funciona e é claro, os grandes escândalos que sempre acontecem com os políticos brasileiros. E é justamente por causa disso que a gente pensa que nada funciona no Brasil e que lá fora tudo é incrível e todas as mil maravilhas, especialmente nos Estados Unidos. Mas olha galera, o caso de hoje prova que, não, as coisas não funcionam perfeitamente nos Estados Unidos. Sim, existe muita corrupção nos Estados Unidos e o mais engraçado, o caso que a gente vai contar pra vocês hoje de corrupção do governo americano tem a ver com milhares de dólares gastos em videogames. Sim, políticos corruptos estão gastando milhares de dólares com games. Galera, quem falou com vocês é a Alain da Central. E agora é o Ed, vamos explicar pra vocês essa história bizarra que envolve corrupção, um escândalo com grandes políticos e milhares de dólares gastos na Steam. Cara, que verdadeira novela não mexicana, mas americana, não é mesmo? É, isso prova que político é farinha do mesmo saco em qualquer lugar do mundo, né? Não importa o lugar, os caras vão fazer merda, vão roubar dinheiro público. E mano, essa história é bizarra pela parte do videogame e outras coisas que a gente vai contar pra vocês. Então, bora lá. Exato. Então, vamos explicar toda essa história pra vocês, o que isso tem a ver com videogames. Mas antes de mais nada, eu convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, a história bizarra de hoje se gira ao redor do congressista norte-americano Duncan D. Hunter. Ele que é um congressista da Califórnia, ele que é membro do partido republicano, que é o mesmo partido do Donald Trump, o presidente americano. E cara, é bizarro, né? A gente sempre costuma pensar que a política nos Estados Unidos, lá fora, funciona, né? Não tem coopção lá fora, não tanto quanto aqui, né? Lá a polícia funciona, lá as coisas funcionam. É só no Brasil que é uma porcaria. Mas, não galera, não é só no Brasil que a gente tem esses problemas com políticos. Porque o que aconteceu foi que o mesmo congressista, o D. Hunter, se declarou culpado de roubar e gastar conscientemente centenas de milhares de dólares da sua campanha de reeleição. E olha só que bizarro. Ele utilizou o dinheiro dos apoiadores de confiança que estavam financiando a campanha dele pra poder pagar por um estilo de vida que ele e a esposa dele não poderiam pagar. E olha só, ele gastou em coisas como, abre aspas, amantes, hotéis luxuosos e videogames da Steam. Sem zoeira. O cara gastou centenas de milhares de dólares com jogos, putaria e hotéis luxuosos. Meu Deus do céu, velho. E falam que essas coisas só rolam no Brasil, né? Não, é legal que, tipo, é engraçada a parte da amante e tals, mas eu fico feliz que ele gastou na Steam. Porque se ele tivesse gastado na Epic Games Store, eu ia brigar com ele, velho. Que bom que ele deu dinheiro pra Steam, velho. Ele tá alimentando a empresa que merece o dinheiro. Porque tem as features lá, mano. Se comprasse na Epic, a gente ia brigar. É, pelo menos isso, né? Olha, só pra videogames foram mais de mil dólares que foram encontrados pelos gastos do congressista Duncan Hunter. Mas, em geral, a quantidade estimada do dinheiro que ele roubou era mais de um milhão e meio de dólares. Sim, ele roubou mais de um milhão e meio de dólares. E, cara, ele acumulou essa quantia nos seis anos que ele ficou atuando no governo. Ele atuou desde 2010 a 2016. Só que só em 2016, os investigadores começaram a questionar ele sobre como ele pagava todas as despesas. E, a partir daí, iniciou-se a investigação. Eles acabaram descobrindo tudo isso. E, olha, pra início de conversa, eles pensavam que a esposa dele, a Margaret E. Hunter, não sabia nada sobre o dinheiro roubado. Porque ela falava que ela não sabia nada. Ela parecia que não tava ciente disso. Mas, depois que foi concluindo a investigação, eles ficaram descobertos que ela não só sabia que ele tava roubando dinheiro, mas ela era a principal participante do roubo. Entendeu? Tu acha que ela não queria gastar a grana, velho? Você acha mesmo que o cara fazia tudo isso, tinha dinheiro pra caramba e ela acreditava nele que ele tava recebendo isso, velho? É meio tenso, velho. É óbvio que ela tava envolvida. Ela era a principal empatória porque o congressista, ele forneceu pra mulher dele o cartão de crédito da campanha contra o conselho tesoureiro. E, cara, em duas ocasiões, ela estourou o cartão. Aliás, mais do que duas ocasiões, ela estourou o cartão várias vezes. Então, assim, o dinheiro que era pra ser gasto com a campanha política dele foi pra o quê? Bolsa, roupa... Que eu vou me reeleger? Que nada, vamos viajar. Ah, dane-se a reeleição. Não precisa. É isso. Não, e eles estavam lá fazendo um acordo, né? Deve ser tipo aqueles acordos que tem aqui no Brasil. Qual que é aquele acordo de lá que, tipo, você denuncia a galera e em troca sua pena reduzida? É, delação premiada, não é? Acho que é o nome. Ó, em um acordo de delação, a senhorita Hunter admitiu que ela e o marido gastaram os fundos em coisas como os férias em famílias, despedidas de solteiro. Caraca, o cara tá pagando despedida de solteiro. E tratando os seus amigos em jantares de mais de mil dólares. Então os caras gastavam mais de mil dólares só pra pagar jantarzinho pros amigos. Nossa, eu já fico puto quando sai notícia de político falando que, sei lá, foi fazer uma viagem de família e pagou avião com o dinheiro público. Imagina o cara que fez festa, comprou jogo. Que negócio é esse, mano? E aí, senhoras e senhores, eu pergunto. Se você já fica puto, né, com os políticos americanos gastando mil dólares pra pagar jantarzinho, imagina o que eles não fazem aqui no Brasil, né? Imagina pra onde tá indo o nosso dinheiro, o nosso imposto. Aí quando eu falo que a gente não tem que pagar imposto, né, que é tudo um roubo, a galera me chama de maluco. Mas olha pra onde tá indo o dinheiro do imposto. Daí nos Estados Unidos, aqui a roubadeira é ainda maior, meus amigos. É ainda maior. Olha, os hunters se voltaram pros fundos da campanha, começaram a roubar os fundos da campanha dele, por causa que eles estavam no negativo financeiramente. Antes e durante esse escândalo, eles saíram mais de mil vezes fora dos limites das contas bancárias. Eles tinham uma dívida de mais de 37 mil dólares e, como eu falei, eles estavam sempre estourando o limite de cartão de crédito. Então, os caras estavam com cinco dígitos pra pagar e ainda tem as taxas em cima dos cartões. Então, dizer que a dívida deles ia quebrar a família é, no mínimo, falar pouco, né? A questão é que os caras estavam devendo muita grana, começaram a roubar e aquela coisa. O cara roubou aqui pra pagar a conta, roubou aqui pra pagar a conta. Quando ele viu, ele já roubou tanto dinheiro que ele tava nadando, né? Ele tava se financiando através dos roubos dele. E aí chegou nessa situação ridícula, né? Mais uma situação de corrupção nos Estados Unidos, em que ele movimentou mais de um milhão e meio de dólares roubados do povo. E talvez ele também viu que tava ferrado já, né? Viu que já tava ferradinho, que não ia ter como pagar. Fez dívida pra caramba, também roubou um monte. Aí ele deve ter pensado, putz, já roubei, algum momento eu vou ser pego, porque não tem como você roubar e não ser pego, tá ligado? Você vai ser pego alguma hora. Nos Estados Unidos, pelo menos, pega de verdade. É, se aqui no Brasil tem gente que é pego, imagina lá. Então ele deve ter falado assim, mano, vamos gastar, vamos aproveitar, porque daqui a pouco a conta vai chegar e a gente vai ser preso, basicamente. E eu não duvido não, se pobeava é exatamente isso, tipo, ele e a mulher falaram, ah, a gente vai ser preso de qualquer maneira, então vamos aproveitar, vamos gastar o máximo possível de dinheiro. E, é claro, a ganância levou eles a gastar a maior parte do dinheiro com putaria, festa e videogames da Steam, né? Mas, no final, os caras foram pegos e, só nesse momento, os caras vão enfrentar potenciais 5 anos de prisão e uma multa de mais de 250 mil dólares, que vai aumentar cada vez mais, né, devido às taxações e outras dívidas. Isso sem falar a questão de roubo de mais de 1 milhão e meio. Então, cara, esse caso aqui vai acabar com 5 gerações da família dele. O cara conseguiu fuder as 5 gerações de filho, neto, bisneto, tudo vai ficar em dívida com o governo americano só pra pagar esse 1 milhão e meio. Nossa. E, geralmente, quando rola esse tipo de... quando pegam o cara que tava roubando, eles começam a confiscar os bens, né? Sim. Será que vão confiscar a conta da Steam dele com muita grana e fazer a venda num leilão? Então, já pensou se algum gamer pega essa conta aí, velho, por uma bagatela de, sei lá, o cara gastou 1.000, 1.500, 2.000 reais lá, paga, tipo, 300 contas e leva uma conta cheia de jogo? Ah, cara, eu não duvido mesmo, porque é aquela coisa, né, vai ter apreensão de bens e vão leiloar os bens, por que também não fazer um leilão de itens e bens digitais, sabe? É o leilão da micotransação do governo. É, é. Quantas DLCs ele tinha da EA? Vamos ver os pacotes que ele comprou. Mano, e aqui no Brasil, se essa moda pega? O Bolsonaro, a gente sabe que ele é gamer. Se o Bolsonaro começar a roubar e começar a aparecer muito jogo na conta da Steam dele, a gente já sabe, ó, tá ligado? Olha só, Federal, fica aí de olho, começa. Federal, fica de olho na Steam do Bolsonaro, fica de olho na Steam da galera aí de Brasília. A Leila do vôlei, agora ela vai começar a jogar também, tem que tomar cuidado, hein? Leila do vôlei, você agora que tá virando a aliada dos gamers, também fique de olho na sua Steam, viu? Não faça grandes movimentações, senão a Federal vai pegar vocês, meus amigos. Cara, se tá sobrando pra congressista da Califórnia, se nos Estados Unidos estão pegando, logo, logo também pega aqui no Brasil. Mas, cara, fala sério, claro que de um milhão e meio que foi roubado, mil dólares na Steam é pouca coisa, mas ainda assim, tá vendo? Os caras vão lá e gastam que nem sentem, velho, gastam que nem sentem. E se o cara da Califórnia gastou mais de mil dólares com Steam, eu não duvido que aqui no Brasil deve ter político que rouba e gasta ainda mais, velho. Gasta muito mais. O mundo é assim, né, velho? Sempre tem alguém querendo passar por cima do outro, né? E político é a escória, né? É a escória. Os caras fazem de tudo pra... Se dizem os bonzinhos, são as pessoas mais falsas do mundo, né? Se dizem os bonzinhos que vão representar o povo e vão lá e te dão uma facada nas costas, né, velho? É sempre assim, mano, não dá pra confiar em político nenhum, entendeu? Absolutamente ninguém. É tudo um jogo de interesse. Já falei que o sistema é foda e não dá, não dá pra acreditar em ninguém. Então assim, se nem nos Estados Unidos, que é onde a gente fala que tudo funciona, que tem injustiça, tem os caralho, tá rolando isso, meus amigos, aqui no Brasil o sistema é ainda pior, né? Mas pelo menos a gente pode ter aquela sensação de não estamos sozinhos, né, White? Sim. E também tem aquela sensação de, pelo menos, desse dinheiro que foi aí roubado e foi gasto, pelo menos uma parte foi pra videogame. Então dá pra gente saber que pelo menos os caras também eram gamers, né? Se tem alguma coisa boa na zona disso, é que no final os caras vão ser presos e, na boa, eu espero mais que role o que você falou. Espero mais que role um leilão digital e que a Steam dele vá a leilão, vá a venda ou vá pro marketplace, eu não sei. Se ele for preso, ele vende a conta da Steam dele e compra um Switch e leva pra cadeia. Vai ter um portátil lá, eu não duvido não. Eu não duvido mesmo. Mas olha, galera, depois que vocês ficaram sentindo essa história bizarra, né, desse escândalo de corrupção lá nos Estados Unidos com relação a videogames, eu pergunto pra vocês. Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Você acha que ele teve um dinheiro bem gasto com o Steam ou ele devia ter gasto ainda mais com jogos? O que você espera que vai rolar também com outros políticos? Você acha que outros políticos brasileiros também vão ser pegos com gastos semelhantes? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que vocês pensam em relação a políticas videogames e corrupção, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Muito obrigado pela sua opinião.